Bom dia, boa tarde meus amores, eu sou Marcos, conhecido como filho da baianina e vocês já viram aí quem é inscrito no canal da minha mãe, a comendo de mão com a baianina, ela tem lasanha pessoal e eu vou dar pra fazer um vídeo também comendo essa lasanha porque, porque muitas pessoas pediram para eu fazer lasanha, eu não sei fazer lasanha, mas hoje em dia tudo que a gente quer fazer tem no youtube, porém, pra quem sabe, minha casa, meu fogão é de uma boca, é aquele fogãozinho industrial, né, pequenininho, então não dá pra fazer lasanha porque não tem forno, então, é, eu futuramente vou comprar um fogãozinho pra mim pra tá fazendo essas coisas, né, que vai, a maioria das coisas gostosas, né, é, depende de um forno e meu fogãozinho não tem forno, né, só é aquele fogãozinho mesmo, então, hoje eu fui lá, é, tá quente, tá pegando direito, né, aqui, 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 ela vem do raposão e hoje, que é uma qualquer que não eu não vou nem colocar não pessoal, eu, então, mingou, né, vou beber uma geladinha, pessoal, e, pra quem, bateu mais aí, pra quem não sabe, hoje eu vou tá, grava, é, hoje eu me mudei pra minha casa, né, no caso antigo, a casa da minha mãe, então, desde cinco horas acordado, lavando a casa, lavei toda, é, é, lavei a geladeira, e esperei meu pai lá, que é o raposão, e aí, me mudei, porque essa ontem deu uma chuva aqui tão forte, que a minha casa choveu dentro, eu tava cozinhando um, um feijão, vocês viram o que eu botei na comunidade, né, a falta dos temperos, e aí, naquele momento, choveu tanto aqui, o tempo virou tanto, que, aonde ocorreu, começou, é, cair muita água dentro, né, e aí eu fiquei com medo, muito vento, no último dia que eu dormi lá, que foi ontem, hoje eu dormi aqui na casa da minha mãe, e, na manhã, na fé em Deus, eu vou tá passando pra essa casa lá, que é menor também, né, e é melhor pra administrar, e aí eu lavei, lavei a geladeira, lavei tudo, passei a geladeira pra lá, só tá esperando meu pai lá subir, pra me ajudar, e, amanhã, a fé em Deus, hoje tá lá, pessoal, hoje aqui ó, na presidência prática pra vocês, hoje é lasanha com arroz, ô Katia, lasanha é com arroz, né, é com arroz que come, e eu achei que era puro, pessoal, eu acho que por que, lasanha, a última vez que eu comia lasanha, eu era pequeno, ô Katia, qual foi a última vez que a gente comia lasanha? eu acho que tem uns cinco ou seis anos, nem lembro como um, tem mais, né, é, tem uns sete anos, pessoal, hmm, lembrei, então, não lembro se comem com cumbia, se comem com, com pizza, né, agora que eu tô vendo aqui, tô vendo o arroz aqui, tá muito bom, né, e foi pra cada vez que eu comi lasanha, essa aqui é a terceira vez eu acho, eu comi quando eu era mais novo, comi quando eu tinha onze anos eu acho, e tô comendo agora, e meu povo, olha quem chegou aqui, o raposão, oi raposão, e hoje eu ia gravar o conteúdo, né, e eu ia gravar lá na casa da, na casa da lá, só que aí eu não arrumei tudo direito, né, não consigo eu arrumar tudo direitinho, eu tava gravando um vídeo lá da casa lá, e, eu ia cozinhar um, uma carne hoje, é uma carne de, carne de, nem sei se é o nome que fala, é um ensopado, só que aí eu vim pra casa, quero não, bota lá, só que aí eu vim pra casa, então eu não cozei nada, aqui, eu já não tô comendo tudo que eu amo, é salário, faz salário? Hum? faz salário? faz salário, faz salário? hum, faz salário? direto eu vejo mensagem de motivação para mim né todos os comentários sempre tem motivação sempre tem elogios isso para mim é gratificante né e muito obrigado mesmo bate os 4k e pessoal 4k para lá realmente graças a Deus né já tá faltando eu acho que seis pessoas para dar 4.200 Deus disparo né então isso é bom para mim isso é bom para vocês também né que aí é o incentivo é maior de estar fazendo conteúdo para vocês e só tem muito agradecer e eu vou comer e eu queria saber pessoal que vocês fizeram hoje no domingo estão fazendo agora eu tô aqui na casa nova da minha mãe e do raposão também raposão também ele dá muito né né parece eu já falei hoje a ver se dá para mim ver Oi gente tudo bem com vocês tudo bem com vocês gente é o raposão aqui ó tudo legal com vocês um bom domingo pra vocês tá fico tudo com Deus tá lá mas vai vai nem eu tenho que virar isso aqui foi um doido foi tudo tá tudo acerto tava mostrando a você não é que ele parece que é doido desculpa pessoal porque o raposão aqui parece que é doido ele vai pegar aqui agora o pratinho dele a montanha é um prato que a gente lhe descomenda aí é isso é isso aqui tá muito bom tá beleza quem sabe fazer lasanha aí não dá por cadê o que tem faca aqui E aí eu não achei uma saca, pessoal. Hum, tá maravilhão, porém, tá quente. É uma comida assim que a gente não come direto, né, então temos que aproveitar bem. Ainda mais quando o rapazão foi lá em casa me ajudar, ele falou que ia ter lasanha. Aí tem um vídeo diferente, né, pra vocês, mesmo que a bailinha gravou, o rapazão deve gravar também, mas tá gravando. Tão aparecendo, né, o negócio não é a comida, não é a gente, pessoal, é o dia a dia, é falando com vocês, né, e agradecendo a todos. Dá pra ser um vídeo também, ó. Vamos comer. Quer essa cervejinha? Hã? Por quê? Só gosto de beber depois que eu termino. Também beber é muito ruim. Barriga lixa. Dá queimar com o panpaca. Né? Aí fica muito ruim. Olha aqui, ó. Tá maravilha. Eu vou fazer a lasanha pra vocês, pessoal. Em breve, né? Não, não é? Não, não é muito ruim, né? Não, não é muito ruim, né? Isso aqui da mászinha. Me dá a ver em você? Vai amar a zain aí E aí e eu não sei nem meu pessoal se eu comer tudo tudo não vou gravar hoje todo é porque tá demorando não vocês gostam de mim então aqui tudo e para quem é novo aí né não deixar de deixar aquele joinha se inscrever no canal ativar o Sininho e compartilhar E aí E aí Tá maravilhoso Aí pessoal, ontem Como eu falei, eu tava cozinhando feijão E aí Eu postei na comunidade e me perguntaram Que eu tava cozinhando, aí eu falei que tava cozinhando Um feijão Aí perguntaram se eu tava cozinhando Um feijão com charque Ontem Eu cozinhei o feijão puro Porque realmente Não tinha nada pra botar dentro Então eu cozei puro Mas amanhã eu vou tá cozinhando uma carvinha Eu comprei uma carne lá E vou tá A mãozinha pra vocês Você aí Você mesmo aí, ó Eu não sei o que vai fazer para você mesmo que não deu aquele like não se inscreveu tá se perguntando será que é comigo é você ainda que não se inscreveu no canal não deu aquele positivo vai lá meu amigo e não custa nada vai estar me ajudando e que eu também posso ajudar muitas pessoas né e aí 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 é breve vamos comprar meu fogãozinho eu vou estar fazendo para vocês e parece que que tá bom assim né eu pensei que era vazia né tem que estar vazia aqui né pessoal é pode ser saudão pode e aí 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 é aí Não, não. Não, não. Não, não. Encheu. 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 Você me falou, você me falou, é capricha, é capricha. Fazer aquele com esse pessoal, né? Quando come, bode, levanta a barriga e dá a barriga, ó. Dá a camisa espializando a barriga. Pessoal, enche a barriga, né? Então não vou querer mais. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deixa aquele joinha. Um beijo para todos os inscritos, né? Amanhã vou estar trazendo o meu conteúdo diário novamente. Hoje, domingo, estou me afogando. Hoje é a minha folga. E hoje vou passar aqui na casa da minha mãe. Um beijo para todos. Ai, que não sou solucionista. Se inscreve no canal. Curte, comente e compartilhe de novo. Para estar me ajudando. Um beijo e até mais. Beijão!